Outra festa muito tradicional de São Cristóvão é celebrada nas comunidades rurais de Lapão e Taboa. Cerca de 40 veículos saíram de Januária, seguindo a imagem de São Cristóvão até a comunidade de Lapão e Taboa. Chegando lá, o Bispo da Diocese de Januária celebrou a missa. Uma criança pediu para atravessar para o outro lado e ele, num gesto de serviço, de ajuda, transportou. Quando ele chegou lá, a imagem dessa criança era o próprio Cristo. Então essa é a história contada por São Cristóvão. E ele tornou o padrão dos motoristas, aquilo que conduz os outros, que conduz as pessoas. Isso é a devoção a São Cristóvão. A devoção ele tornou o padrão dos motoristas. E a devoção nossa a São Cristóvão é quem possa transportar Jesus também dentro da nossa vida, dentro da família, dentro de casa. É o que eu desejo a todos e a todos os motoristas que possam viver a benção. Está dirigindo uma máquina, direcionando uma máquina, tocada a gasolina. Então tem que ter muita atenção, muito amor, muito Deus, muita atenção. Não é só a devoção a São Cristóvão, se você não pensar um pouquinho que você é o dono da máquina, você está conduzindo alguém. São motorista, que São Cristóvão te abençoe, que Deus te abençoe, leve Jesus, leva a vida às pessoas e não morte. E a igreja também ficou cheia de fiéis e devotos do Santo Protetor dos Motoristas. A animação da celebração eucarística ficou por conta do terço dos homens do Brejo do Amparo. Foi um momento de louvor e agradecimento. Tudo que eu peço a ele, ele me ajuda. Esses dias mesmo eu estava doente, me pegou uma virose e eu ruim. E não fui fazer uma consulta, tinha mais de 20 dias e hoje eu estou em pé. Graças a Deus, sou muito feliz. Moro aqui pertinho, ajudo, sempre estou aqui na igreja ajudando. Graças a Deus, sou muito feliz. E sou devota de São Cristóvão. Lembrar de todas as coisas, de todos os acidentes. Por amor do Senhor, sou Cristóvão. Eu não estava nem aguentando vir aqui, eu não ando de pé. E ele me ajudou e eu pedi para ele, eu acabei de chegar até aqui. Sou devota de São Cristóvão há vários anos. E venho trabalhando aqui nessa comunidade junto com todos os devotos de São Cristóvão. E esse ano mais um festejo aqui na nossa comunidade, todos unidos, todos os nove dias, as comunidades aqui presentes. E agradeço mais uma vez, né? É difícil, mas com força em Deus e a fé de todos realizamos esse festejo de hoje. E agradeço a vocês que estão aqui presentes e para que o ano que vem esteja novamente junto com nós aqui na nossa comunidade. Ainda foi possível, na porta da capela, o bispo conduzir as bênçãos das chaves e documentos dos motoristas. Que belas coisas. Concedei a todos os usuários dos automóveis dessa chave, percorra com cautela o seu caminho. Persevere, preserve a segurança do caminho aos outros. São Cristóvão é um protetor dos motoristas e também de nossas vidas, que é de dar muita força para nós. A gente fica realizado e muito satisfeito, né? De vocês estarem dando esse apoio para a gente e todas as comunidades. Então é isso que a gente deseja a todos e que São Cristóvão dá força para todos nós. Graças a Deus, graças a São Cristóvão, nós conseguimos, batalhamos até o fim e conseguimos vencer. E está sendo maravilhoso esse festejo hoje aqui na igreja de São Cristóvão, na comunidade de Lapão e Itabuco. Encerrada parte religiosa, todos participaram de uma organizada confraternização pelo lado de fora da igreja. Com direito a refrigerante, muita comida e música ao vivo. A gente fica sem se falar, se ela não procura, também não procuro, se a gente fica sem chamar. Não ligam para ela e ela não liga, se a gente fica sem se falar, se ela não procura, também não procuro, se a gente fica sem chamar.